Amazonas encara o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores da América. É a vez de crack, né, ao tentar fazer história na maior competição da América do Sul. Garoto que no atual momento já subiu para 79 de overall e está treinando forte, fazendo a sua melhor temporada da carreira. Já com várias habilidades especiais e faltando 54 dias para o chute longe, que é uma das melhores para meter gol. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo Garoto segue tentando e sonhando com o título inédito do maior campeonato do nosso país. E é bem verdade que a gente também está com um olho lá, o outro no Flamengo. É o nosso novo time, vamos chegar na próxima temporada e precisamos que o rubro negro conquiste, nem que seja a vaga para a próxima Libertadores. De momento eles estão ganhando, estão lá em quarto, porém o nono colocado só tem um pontinho a menos. Está realmente incrível esse campeonato. Vamos lá então, olha só imagens ali do setor do túnel de acesso para a Arena MRV, tem o galão da massa, tem mano. Esse estádio fica incrível, não só esse e muitos outros, todos os outros. Isso aqui é Google's patch, irmão, é o melhor patch para a PES 2021 da história e ele é vendido ainda na Hotmart, simplesmente a maior vendedora de infoprodutos da América Latina, o maior site de vendas. E olha só como está o time, como está no esquema, tem muitos outros patches e option files também para a PES 2020, 2021, 2017. E aí FC 24, FIFA 23, PES 2013, dá uma conferida aí na descrição e vamos que vamos. Está curtindo a série do moleque Neo, quer mais e mais episódios desse monstro da bola, só depende de vocês. Chega de voadora na moral, velho, detona esse like, não vai quebrar teu dedinho de clicar naquele like e ajuda demais, incentiva muito. Bora bater 600 likes aí para o moleque e vire membro caso você queira ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Aí tem o primeiro ataque já com o Galo na pressão. Eles têm um time forte, vocês estão ligados aí, o Paulinho na finalização, mandou longe. Vamos lá, já tem bola, já tem o garoto tocando, recebendo, batendo e voltando lá dentro. É gol do Amazonas, dele. Danadinho o Neo, moleque Neo, 22 minutos de partida. Olha só a jogada, cara. O goleiro do Galo se posicionou mal, imaginou que a gente ia lançar ali, só que eu não lancei. Eu já bati de primeira, pegou ele no contrapé e é bola na rede. É o que a gente treina, chute de longe, tamo quase. Mas o chute de primeira a gente já tem essa habilidade e a gente usa e abusa e tá dando muito certo. Amazonas de novo. O Galo sentiu o baque ali do 1x0, bola para o Krakenel de cabeça. Bem posicionado. Só que aí o Galo vem na pressão, vem trocando passes. O Paulinho passou, vai sair sozinho. O goleirão toca nela. Mas não dá, né, véi? Gol do Galo. Aí o vestiário do Galo, o goleiro do Atlético dando uma dura danada. Como eu sempre menciono, essa cutscene de vestiário você só encontra aí no patch, mano. Tem outras cutscenes também muito insanas, além das Master League Pro. Que se você não conhece, funciona também no rumo ao estralato e é imersivo ao time que você escolher. Vai ser tudo detalhado, desde diretores, desde aparecer também o presidente, o vice-presidente. Os logos, garrafinha com o time. Garrafinha, escudo de fora. Cara, chuteira. Absurdo. E o Galo ligou o modo turbo ali no contra-ataque. Tem espaço pra chutar, não tem não. Travou, hein, mano. A gente tira ali na travada, mas tem escanteio. Até o Moleque Nel aqui na grande área, né, pra ajudar o time. Mas demoraram tocar. Vamos ficar aqui no esqueminha. Se vier, a gente vai. Passou batido o Moleque Nel. Cruzamento ali, a defesa corta, o garoto já tá disparando. Ah, sacanagem, véi. Sacanagem a gente não chegar a tempo. Vamos, Amazonas. Vamos, Amazonas. Bola pro garoto, ah. Aí também abusei, né. Uma bola assim pra pegar de primeiro é muito difícil. Ela veio de costa, né. Não veio de frente nem de lado pra gente emendar. Dava, de repente, pra ter tentado o domínio antes do zagueiro. Rapaziada, só de raiva eu acabei apertando o start aqui. Nem deu pra gente ver o gol do Atlético Mineiro. Mas o Galo virou, véio. Vamos voltando pra pressionar. Edenilson com ela. Moleque Nel tentando. Pá, véio. Vai tomar cartão, mano. Vai tomar cartão. Amarelado, garoto. Vamos, Amazonas. Bora. Domina, moleque. Crack Nel. Solta essa ali, garoto. Demorou tocaram. Mas tocaram na boa, moleque meteu. Cara, o passe era pra sair sozinho. Camisa 37. Só que não, né, véio. Zagueirão ali foi muito esperto. Vem o Amazonas de novo. Moleque Nel se apresenta ali, mas os caras preferem um chutão. Aí afobado. O garoto desarma. O garoto passa. Vai chegar, vai chegar. Bateu pro gol. Gol. Gol do Amazonas. Dele. Sempre dele. Moleque craque. Garoto Nel. Empata o jogo da MRB. Ele desarma. Ele não desiste. Ele pede o passe. Ele chega. Marcação aperta. Ele já vem é pra bater de primeira pro fundo do gol. Agora o Amazonas joga por uma vitória simples na nossa casa pra chegarmos às semifinais. E, obviamente, moleque Nel eleito aí o craque do jogo. Pegou muita bola, véio. É absurdo o que esse moleque tá fazendo nessa temporada. E a moral tá tão maneira que a gente acaba de subir mais um pontinho de over. Moleque Nel chega aos 80 e olha só a nossa seta de ascendência, né? O gráfico. Realmente melhoramos pra caramba, véio. Eita, moleque já tem precisão à distância, finalização acrobática, chute de primeira. É especialista em pênalti e espírito guerreiro. Vamos lá, hein, manos. Campeonato Brasileiro. Bola rolando contra o Red Bull Bragantino. Aí, saca só, manos. Chegamos com o Sassalotelli. Ele fez o giro, rolou na meiuca. Batida, batida. Passou perto. Vamos lá, craque Nel. Vem trazendo o garoto, olhou ali o tapa pro Sassá. Pediu de volta, Sassafominha. Não, tá certo. Tinha que bater mesmo. Conseguiu girar, só bater mais forte na próxima. Jogada aí do Bragantino. Lançamento pra sair na cara do goleiro. Ele bate de biquinho. Vamos, Amazonas. Bora tentar voltar pro jogo. 38 minutos. Moleque Nel aparece aqui. Fica de frente. Vem marcação chegando. Ele corre, ele toca na boa. Posição legal na trave. Vai o Bragantino tirando essa aí no chutão. Opa. Opa que é nossa. Moleque Nel já encosta. Mata no peito o garoto. Já dá uma levantadinha nela. Tá marcado. Consegue carregar. Vem moleque Nel. Tentei mais uma pinta ali. A lateral pra gente. Tem opção ali, moleque Nel mesmo na cobrança. Meteu a lateral ali já. Vou tomar banho. Meu filho. Toca pra frente. Pra que tu tocou de lado? Vamos lá, moleque. Já vem jogada. Vem no esquema. Tem opção. Vai passando, irmão. Vai, meu garoto. Chama na tabela. Vai pra cima, fiote. Isso. O moleque apareceu. Caiu. Tropeçou ali o jogador do Bragantino. Ah, véi. Faltar. Mano, se a gente tivesse um centroavante assim. Artileraço mesmo, véi. A gente tinha dado mais assistências que a gente tem até agora. Muitas bolas ali a gente deixa o cara sozinho. Mas ele erra. Mais uma jogada. Vai pra cima, time. Acredita. Isso. Moleque Nel. Vem pro fight. Já passei. Rola pro pai. Na perna direita. Esquete-me arroba só. É do do Amazonas. Dele. Dele. Sempre dele. Moleque Nel. O garoto bateu. Eu tô falando desde o último episódio, né? A gente chegou no patamar com os treinos de chute que não tem mais perna boa. Todas são boas. Não é esquerda, muito menos a direita. Só as duas, cara. Bateu de destro agora, ó. Direitaça nela no veneno. Só vamos, hein? Só vamos que tem tabela. Olha o Sassalotelli, moleque Nel. Passou. Se essa bola viesse junto, aí era um abraço. Vem mais uma pro garoto. Matou na caixa. Preparou o canudo. Ah, se marcar um gol desse. Pra sonhar com o título, a gente precisa da vitória. Tem bola. Deixou passar, Sassalotelli. Tá acabando o jogo. Toma essa bola, Amazonas. Vai deixar o Bragantino. Mais uma. Vai nada. Contra-ateque agora é nosso. Moleque Nel já pede o lançamento. Vai sair na braba. Ele dispara. Vem trazendo. Vai, garoto. Só tatua, irmão. Bate pro gol. Espalma o goleiro. E temos lateral. Temos bola. Último lance do jogo. A moleque já encosta e domina essa no peito. Vem pra cima da marcação. Moleque Nel. Preparando, olhando. Vamos fatiar ela pra grande área. E a Sassalotelli no travessão. Ai, meu pai sagrado. No travessão, velho. A chance da nossa vitória aí no último lance de jogo. Flamengo venceu. Excelente resultado. E o Bahia... Cara, cadê o Bahia, mano? O Bahia empatou com o Palmeiras. Então, menos mal, a gente segue a três do líder. E o Flamengo tá ali em quarto. Tá tranquilo por enquanto. Vamos lá, rapaziada. O jogo mais importante por times, né? Por seleção, obviamente, foi a final da Copa. Mas é bola rolando quartas de final. Vamos lá, moleque Nel. Amazonas ou a Galo, cara. Quem venceu o jogo tá na próxima fase. Já que o primeiro jogo foi um empate em 2x2. Temos a primeira bola parada. Tentar mandar ela fechadinha naquele esquema. Moleque Nel preparou. Mandou no veneno. Sassá Lottelli quase toca nela. Voltou aí pro Amazonas. O moleque tá sozinho, ó. Pede essa bola, véi. Tentar uma cavadinha pro Sassá. Igor Rabelo vai dominando. Marcação tá apertando. Difícil pegar ali, né? O Galo sabe sair jogando. Salvamos, rapaziada. Naquele pique do moleque brabo. Garoto Nel soltou a canhota. Bota o goleirão do Galo pra trampar mais uma vez. E vamos, Amazonas. É isso aí, mano. É seguir fazendo o que a gente tá fazendo muito bem. Receber na direita, puxar pro meio. Vem mais uma bola venenosa. Fechadinha aí do moleque Nel, hein, rapaziada. Olha só. Sassá Lottelli. O goleiro defendendo. Rebote é rede. Eu tô falando que a gente tá pegando muito bem na batida, véi. Escanteio, ele tá monstro. Já demos uma assistência. Agora praticamente uma. O Paulinho, né? Tirou ali em cima. O Rubens, aliás. Tirou em cima da linha. E depois não deu pra eles. Sassá Lottelli. Cruzamento preciso demais. E bola na rede. Rio Galo já vem de resposta nessa bola lançada. Olha o domínio. Ficou pro chute. Ele perdeu, né? No detalhe ali do domínio, ele perdeu um tempinho. Foi o suficiente pra gente evitar o gol. E o tempo vai passando. O Galo vai pressionando mais e mais. E tem essa outra chance. Vamos lá, rapaziada. Tem lançamento nas costas do Arana. Moleque Nel vai correndo pra área. Tem um Sassá. Tem um camisa 27. Vamos pedir essa pra fora. Vem, garoto. Pegou de primeira. Explode. É mais um escanteio. Bora naquele veneno, hein, moleque Nel. Naquela fatiada. Caprichou. Ai, meu pai sagrado. É tudo. A bola é de escanteio. É um perigo pra adversário. Mandamos na primeira trave. E o moleque, cara ali, quase fez um golaço, velho. De voleio. Tá o galo, tá o galo. Eu sabia, velho. Eu sabia, mano. Empata um agregado aí. Agora a partida tá indo pros pênaltis. Olha só o lançamento, cara. Paulinho dominou. Tirou dentro da pequena área. Falta de marcação e falta de especialidade aí pro nosso goleiro também, né? Que goleiro tem que sair numa bola dessa. Vamos, 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 vamos. Disparou o garoto. Chegou na linha de fundo. Preparou. Rolou pra trás. Dependeu. Sassalotelli. É mais um do Amazonas. Voltamos, mano. Voltamos a ficar na frente. Gol do Sassal, o segundo dele. Moleque Nel, nada, nada fominha. Deu a assistência. E quase mais uma, né? Só que aí deu rebote e o Sassal fez na sequência. Moleque Nel. Vai pra cima deles, moleque. Vamos segurar essa bola no ataque. Agora é hora de saber jogar com o regulamento, hein? Nada de afobar. Jogada essa do Sassar. Hattrick. Parou, velho. Parou. Parou. Na arena da Amazônia, ninguém para esse time. Sassalotelli faz um Hattrick. Fintou, hein? Chamou pra dançar o zagueirão e chutou cruzado no cantinho do goleiro. Só manda, velho. Chutão lá pra frente. O zagueirão recua pro goleiro. Cinco minutos de acréscimo. Tá acabando. A gente vai eliminando um gigante do futebol sul-americano, o Galo. O Galo tá ficando pra trás. Moleque Nel só olhando mais de longe. A gente tá com 3x1. O Galo ainda acredita tentando fazer o segundo. Eduardo Vargas. E vamos ter mais uma jogada pra matar o jogo. Tá faltando do moleque Nel. Vamos lá pra dentro. Vamos pra dentro, moleque. Tentou a finta no escarpa. Tocou pro meio. O corte foi seco. Pede mais uma. Bate pro gol, garoto. É gol do Amazonas. Pra fechar um jogo histórico pra esse time que é tão novo. Já tá fazendo algo tão impressionante. Vamos chegando às semifinais da Libertadores. O jogo tava difícil até o 2x1. Mas depois, mano. Depois já era. Depois a gente aumentou a vantagem. E não deu pro Galo. Barcelona eliminou. O Independiente deu vale. O River tirou o Penharol. A gente tirou o Galo. E o Inter, o Independiente, petroleiro. Semifinal a gente tá garantido, molecada. 23º gol do moleque na temporada com a camisa do Amazonas. E, manos, ficamos aí de fora do jogo contra o Fortaleza. Recuperando ali do cansaço acumulado. Flamengo tomou 2 da Ponte Preta. O Bahia venceu a América. Então, olha só. Flamengo caiu pra sexto. Tá empatado com sétimo. Tá tenso pro rubro negro. E a gente segue na cola do Bahia. E o garoto sobe pra 81 de over. Só vai, mano. Tá subindo muito rápido agora. E, aparentemente, é uma mini lesão do moleque, ó. Ficamos de fora aí também da 28ª contra a Ponte. 2x0. A gente perdeu, né? Vamos olhar aqui. O Bahia tomou 3 do Galo. E o Flamengo venceu. Aí sim, hein, rapaziada. Só faltou a gente vencer pra igualar o Bahia. Mas tá de boa que o Flamengo sobe de novo. E tá ali. Segue um ponto do sétimo colocado. Mas agora tá em quarto, pelo menos. Tão caindo de momento a Ponte, o Cruzeiro, o América e o Havaí. A gente tropeçou pra um time que tá na zona. Garoto também de fora aí contra o Furacão. Perdemos. 3x0 em casa, mano. Caraca, velho. O Bahia. O Bahia perdeu, pelo menos, também. Tá bom demais. A gente tá dando sorte. E o Flamengo bateu o Santos no Maracanã por 2x0. Seguimos ali em segundo. Mas agora o Galo colou. E o Flamengo também, ó. O Flamengo chegou agora pra disputar o título. E, ao mesmo tempo, tentar permanecer ali no G7. Que campeonato mais disputado. Tivemos aí amistosos com a Celesta. 4x2 pra França. E contra a Sérvia, vencemos eles por 2x0. E agora o moleque tá de volta, hein, mano. Temos o Santos aí na próxima rodada. E já sabemos o adversário na Libertadores. Será o Internacional nas semifinais. Artilharia da Liberta. Assumimos a ponta com 8 gols marcados. Já no Brasileiro, também na ponta com 14. Moleque disparou, desandou a fazer gol artilheiro nas duas competições. Próximo episódio. Vamos dar sequência, então, mano. Tamo junto. Esse é o Gogol's Pet. É o pet mais imersivo e completo já feito pra PES 2021. Ele é atualizado constantemente. Atualmente, a que eu tô gravando aqui é a 4.6. Quem adquirir aí pelo site da Hotmart, terá 4.7, 4.8, 4.9 totalmente de graça. Lembrando que eu não tenho nada a ver com o pet. Eu apenas anuncio. Porque realmente a parada é de qualidade. E todos os pets que estão aqui na descrição são os pets de qualidade. Os mais tops de cada jogo, de cada console que você pode imaginar. Todos que estão aqui podem ter certeza que são os melhores dos seus segmentos. Seja pet, seja option file. Tamo junto, manos. E até a próxima.